Em Marinque, moradores reclamam dos buracos na estrada governador Mário Covas. A nossa equipe, claro, foi lá conferir, porque se é notícia do povo, manda pro ar. A cratera continua crescendo e os moradores do bairro Moreiras, que fica às margens da estrada, convivem com medo de acidentes e atropelamentos. Perigoso porque tem escola ali, tem posto. Quando tem aula é maior perigo, o busão ainda é frequento, passa aqui em cima. Há o perigo do busão passar e tombar. Em fevereiro, nós mostramos a situação por aqui. Na época, os motoristas já reclamavam da via. Sem acostamento, os moradores também ficavam muito inseguros. De acordo com o DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, a responsabilidade pelos 22 quilômetros desta via vicinal é da Prefeitura. Eles explicam que só realizaram a obra em parceria com o Executivo. Enquanto nada é feito para resolver esse tipo de problema, quem continua sofrendo é a população. Eles falam que vai arrumar, mas não arruma. Aí cada vez que chove, vai aumentando mais o buraco. Olha como fica difícil para o pedestre. Os veículos passam bem perto deste grupo, onde há também crianças. A Aline não aguenta mais pedir uma solução. Fica esse jogo para lá e para cá. E o povo, acontecendo acidente, eles não estão nem aí, não estão com uma atitude. Vai esperar isso aqui, cair com o carro ou morrer mais gente. Além das crateras, a situação do asfalto ao longo da estrada também é preocupante. Este motorista faz o percurso várias vezes por dia. A gente vai desviar aqui desses buracos e o pessoal não respeita, vem de lá para cá e é perigoso causar um acidente, né? A gente sente medo, na verdade, né? E durante a noite não deve ter nenhuma iluminação aí. Imagina você passar lá durante a noite naquele breu e tem aquele negócio na tua frente. Não só aquele guarda-reio que foi colocado improvisado ali, como o próprio buraco. Realmente é muito perigoso. Em nota, a prefeitura informa que a estrada está sob júdice. Portanto, a administração está impedida de executar qualquer tipo de obra ou reparo ao longo da estrada, antes que haja a perícia judicial no local. No entanto, a prefeitura informa que, periodicamente, sinaliza a segurança no trecho, que seria alvo constante de vandalismo. Ué, mas nesse momento, nessas imagens que nós mostramos lá, tem pouca sinalização. Só aquilo que está ali na frente é muito em cima, não é o suficiente.